Quer escrever contos e romances de literatura fantástica que marcam seus leitores e leitoras? Então você precisa causar estranhamento. E aí, tudo fantástico com você? Nesse vídeo aqui eu vou falar do efeito do estranhamento e da sua importância fundamental para a própria existência do fantástico nos seus contos e romances. E já digo desde já, já te convido, se você gostar desse vídeo, já fio convite para você deixar sua curtida, compartilhar com outras pessoas fantásticas como você e também fio convite para entrar no canal do Fantastic Cursos no Telegram, onde eu passo informações, editais, informes de abertura de seleção de contos do universo da fantasia do gótico do horror e da ficção científica, tá beleza? O link está no primeiro comentário, no comentário fixado desse vídeo. Então, vamos lá. E vamos começar dizendo, meu povo fantástico, que estranhamento é um termo corrente não apenas na literatura e nas outras artes, mas também na sociologia, onde nesse caso marca um posicionamento necessário do pesquisador e da pesquisadora desse campo em adotar um olhar não viciado sobre uma determinada cultura ou fenômeno. Você não enxerga uma determinada realidade a partir dos seus pré-conceitos. E como eu gosto de ir na origem das palavras de forma a facilitar o nosso aprendizado aqui no Fantastic Cursos, é interessante a gente observar que estranho tem sua origem no latim, no sentido de o que é de fora, extra. Isso aí mesmo, extra com x. E isso provoca o quê? Um desconforto inicial. Vamos considerar, então, que o estranhamento provoca o desconforto diante do mundo real. Nesse ponto aqui, fantástico e fantástica, e principalmente para você que está começando sua caminhada na pesquisa ou na escrita de contos e romances fantásticos, se liga porque temos três termos em português que tomaram a palavra estranho como tradução de conceitos de outras línguas. Lembrando que tem vídeo aqui no Fantastic Cursos sobre esses três termos que eu vou falar aqui. Primeiro, nós temos o estranho, que por muito tempo foi usado como tradução no Brasil do Heimler, freudiano, que se comunica o que é misterioso, mais familiar a nós, por se vincular aos nossos fantasmas pessoais. Esse estranho, que em traduções recentes você encontra pelos termos de inquietante ou infamiliar, é muito presente na literatura gótica e de horror como fonte de medo. Segundo, você tem o gênero estranho, como foi postulado por Tsvanda Todorov na obra Introdução à Literatura Fantástica nos anos 70, onde o filósofo e linguista búlgaro toma o conceito de Freud, mas em um primeiro momento o esvazia do sentido psicanalítico e o usa para nomear o gênero em que o elemento sobrenatural dentro de uma história encontra explicação nas leis lógicas de nosso mundo, como nas histórias de ficção científica ou gótica, onde a assombração, na verdade, é uma farsa armada por alguém. Confere o vídeo também do canal Fantástico sobre isso. E, finalmente, temos o estranhamento, que no original russo tem o nome no leologismo Ostraninier. Esse termo surgiu no trabalho A Arte como Procedimento, de Viktor Shiglovsky, e foi publicado pela primeira vez na coletânea Poética, de 1917. O ensaio desse crítico, ligado aos formalistas russos, está publicado em português na coletânea Teoria da Literatura, formalistas russos, que saiu aqui em 1971, na primeira vez. Mas o que é o Ostraninier, ou melhor, o estranhamento? Para o Viktor Shiglovsky, ele é o efeito fundamental do processo artístico. Quer criar arte? Então você tem que causar estranhamento. Nessa leitura, esse efeito provoca no leitor e na leitora, no caso da literatura, o distanciamento do cotidiano, da forma como essas pessoas se relacionam com o mundo à sua volta. Ou seja, esse efeito nos leva a uma desfamiliarização, uma desautomatização nossa, e nos faz entrar em uma dimensão nova, uma dimensão que enxergamos pelo olhar estético, e assim passamos a enxergar a nossa realidade por uma nova perspectiva. Por essa descrição, você já percebeu que o estranhamento não se limita apenas à literatura. Você observa o emprego desse efeito no cinema expressionista alemão, como, por exemplo, o Gabinete do Doutor Caligari, de 1920, em pinturas cubistas, como Guernica, de 1937, do Paulo Picasso, e pinturas figurativistas, como Monalisa, de 1977, de Fernando Botero. Também você observa o estranhamento no Teatro do Absurdo, em peças como Esperando Godot, de 1953, de Samuel Becter. E não é isso que a literatura faz em grandes obras? Ao lado de outras expressões da literatura fantástica, a noção de estranhamento está por trás, por exemplo, da definição de ficção científica proposta pelo crítico Dark Surveyn na obra Metamorphoses of Science Fiction, de 1979. Para ele, a ficção científica é uma literatura de estranhamento cognitivo, ou seja, uma literatura em que tanto o conhecimento quanto o distanciamento devem estar igualmente presentes e atuando de forma interativa. E isso ganha expressão por meio de uma inovação ficcional, o famoso novo, vinculado à lógica, ao racionalismo. Então, estar ciente do efeito do estranhamento é algo para você ter em mente no processo de criação dos seus contos e romances de fantasia, gótico, horror, ficção científica e ficção weird, que vão realmente trazer uma experiência insólita aos seus leitores e leitoras. E não apenas contar uma história que poderia ser contada de uma abordagem realista, por exemplo. Já conhecia esse efeito? Lembra de obras que te fizeram ter uma nova dimensão do mundo, uma nova forma de você olhar para o mundo? Então escreve aí nos comentários. Muito obrigado pela sua presença. Te vejo na próxima. Confira outros vídeos como esse na playlist abaixo. E se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida e indique o canal Fantástico Cursos para outras pessoas fantásticas como você. Muito obrigado pela sua presença. Te vejo na próxima.